Música Mas se eu fosse como os passarinhos Que somente vivem pra cantar Eu cantaria mil louvores a Deus Todo dia, o dia inteiro sem parar Pois grandes coisas fez meu Deus por mim Morrendo numa cruz pra me salvar Mas se eu fosse como os passarinhos Mil louvores a Jesus e a cantar Canta, canta, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Mostrai aos homens quanto vale a liberdade Nenhuma vida sem ter ódio nem rancor O seu cantar tem gozo e harmonia Tem alegria e perfeito amor Vai cantando, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Mas se o homem pudesse contar As maravilhas do seu Criador Ele falia como fazem os passarinhos Cantava lindas melodias ao Senhor Deus fez o Criador Deus fez o Criador Mas o pecado tirou-lhe a felicidade Canta, canta, ó passarinho Mostrando aos homens o valor da liberdade Canta, canta, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Mostrai aos homens quanto vale a liberdade Em uma vida sem ter ódio nem rancor O seu cantar tem gozo e harmonia Tem alegria e perfeito amor Vai cantando, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Vai cantando, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Vai cantando, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Vai cantando, ó passarinho Exaltando ao seu Criador